No vlog de hoje nós temos Carnavisa em Orlando. É, você acha que carnaval só tem no Brasil? Não! A banda principal será a harmonia do samba com participação de El-Chan, Durval Lelys e Tomate. Por isso que eu tô muito feliz, porque eu vou matar a saudade do El-Chan. Você acha que eu e Julia não vamos dançar? Claro que sim! Mas antes disso nós temos a coletiva de imprensa. Tô doida pra saber quem vai estar aqui hoje, viu? Vamos lá? Eu acho que toda essa sintonia, essa harmonia que ocorre ali em cima do palco e o povo participa, eu acho que cria essa magia. Eu acho que a gente não está acostumada com esse carnaval todo. Qual a diferença que você achou do público daqui e o de lá? Mais caloroso, mais emotivo? Caramba! Essa galera estava com muita sede de carnaval. Porque o povo estava junto. E eu confesso que eles fizeram muito além do que eu esperava. É isso que acontece. Tem jeito. Então foi muito, foi muito além do que eu esperava. Hoje teremos carnavins. Hoje que é o grande dia. Me preparando. Repara lá não, hein? Repara aqui só. Com ela de novo. Hoje teremos muito glitter. Uau, adoro. Esse batom aqui é dela. Dura a vida. E ela vende, ó. Juca Yafa. Ah, ele é lindo. Essa cor, eu amo essa cor. Obrigada, Ju. Obrigada, Ju. Acabei de chegar no local do show. O show está acontecendo no Red Rock Café, na Universal Studios. Bora entrar que agora é só curtição. Vou chamar em duas formas. Porque ele é muito inocente. Então eu vou chamar ele assim, ó. Tudo no meu pai. Tchan, tchan, tchan. Com pra voz, então. Vem pra cá, inocente. Sabe de nada. Inocente. Que isso? É muito bom, muita saudade. Que maravilhoso ver você. Muito tempo. Ainda por cima, trazendo uma outra geração. Outra da Sarina também. Outra geração. Outra geração. Tchan, tchan, tchan. Obrigado, tchan. Obrigado, tchan. Obrigado, tchan. Obrigado, pessoal do Carnavis. E Jô, aqui, morando aqui, fazendo a parte dela. Segurando, tchan. Foi muito no salto, gente. Foi muito legal. Foi massa, foi massa. Obrigada, viu? Obrigado. Segura, tchan. Obrigada, tchan. Tudududu. Tô. Amém. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Tô. Tô. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Música Gente, primeira vez que eu danço com a Carla Aquela creche... Só comigo não, né? Mas com folhada também A gente já se encontrou em vários lugares Mas nunca teve a possibilidade do sexo Muitas vezes na Andreia, né? A gente faz massagem, eu faço primeiro, ela faz primeiro Normalmente você faz primeiro Porque gestantes tem a prioridade Muito bom Gente, foi a realização de um sonho Nascer com ela, né? Ai, que musa Princesa linda, linda A primeira vez também que dançou comigo Mentira, dançou muito Ai, foi muito legal Muito bom É sempre bom e com a energia em tom de Jack Fica melhor ainda, né? Ele sempre te olha na gente pra ver se tá certo Não, não, hoje não Tá todo mundo junto Hoje não é verdade Eu falei pra ela Tá tranquilo Eu fui pro show de Ivete e do show mesmo fui pra maternidade Pari Quantos meses? Eu tava com... Ai, ai, eu conjo agora não Porque faz muito tempo que eu conheci a minha filha Mas eu já tava com os nove meses Tava amargada pro dia seguinte Aí ela só saiu um pouco mais cedo Entendi Mas obedeceu o dia, pelo menos Mas se nascer hoje tá bom, então eu tô feliz Não, ai Mas tem saudades do tchau Realizei o meu sonho de dançar com a Carla também Com a Juliana Não aguentava mais a gente, cara de pau Não, me chame que eu sou o Highlander Você não fica velho não? Fico sim, eu também Eu tô grávida igual você Minha barriga tá mais Eu tô grávida igual você De tem medo de dançar igual você Música 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 Eu estou aqui com a Priscila, organizadora e idealizadora de todo o Cannabis, eu quero saber como é para você. Eu estou aqui com a dançarina do El Chan, do Cannabis. Como é para você, atriz e cultura brasileira para cá, encher a sua galera de alegria, porque eles sempre tem falta, né? Eu fico muito feliz de ver a alegria das pessoas aqui, é lindo, né? Ver as pessoas alegres, tipo, de felicidade plena mesmo, as pessoas estão curtindo o show e a gente fica feliz de proporcionar isso para eles, né? E tem muita gente que está há muito tempo aqui e nunca viu isso, e tem gente que está há muito tempo aqui e não volta para o Brasil há muito tempo. É verdade, é verdade. A gente traz esse carnaval raiz para eles, para eles poderem assistir, como se estivessem no Brasil, é gratificante. Gratificante, eu estou muito grata, estou muito feliz, está lindo lá fora. A Ju arrasou. E eu sou muito grata por você ter a sedução, né? Eu acho. E eu sou do ano, então quer dizer que... Sou o Dallas de novo ano que vem, nem sei o que vai ser, hein, Ju, mas eu quero você de novo. Ah, meu Deus. Obrigada. Vai ser um prazer. Pessoal, a gente agora, eu estou de pé. Ou seja, eu quero. Está liberadíssimo, papai. Minha! Muito obrigado! Juntamente! Quem é? Quem é? Uma maravilha nessa casa tá bagulhosa зрada! Não dá pra guardar? Quanta pergunte na… Acabamos de chegar em casa, foi tão emocionante, gente, relemar, reviver esses seis anos que eu fiquei no Grupo Altchan. com o Padre Walsh cantando, só faltou o Beto Jamaica, dançar com o Jacaré e a Carla Pérez, gente, foi a realização de um sonho, dançar com a Carla Pérez, eu era pequenininha, ela já dançava, eu sonhava com entrar no Tian, depois veio Sheila Carvalho, depois eu substituí Sheila Carvalho, foi muito legal, vou contar um pouquinho para quem não conhece essa história, né, o Michel que ficou meio nervoso, também estava meio tenso. Posso contar o meu segredo, o que eu fiquei fazendo lá o tempo todo, aqui ó, segurando a chave do carro, com toda a minha força assim, se desse qualquer problema a gente já partia para o hospital, mas graças a Deus não precisou, deu tudo certo. Aí um dia a gente veio me perguntar se tá bem, se tá bem, gente, eu tô bem, eu tô bem, só vou dançar, as pessoas acham que eu tô doente, né, não, só tô grávida, não sentindo nada, só vou dar de fazer xixi, eu queria fazer, mas não dava naquela hora, né, então eu tive que segurar. Mas foi incrível, espero que vocês tenham gostado, queria voltar no tempo para reviver tudo isso novamente, porque foi muito bom, queria passar mais uma vez. Volta aí a fita, volta aí a fita para a gente dançar mais, gostamos. Foi muito bom, foi muito legal, apesar de toda, que eu fiquei tenso, mas foi muito legal, tenho certeza que para ela tem, deve ter sido muito bom mesmo. Muito gostar, ela fica assim. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado também e a gente se encontra no próximo vídeo com mais um Vida de Mulher, até lá. Vida de Mulher